O caminho do esporte é o mais difícil dos quatro clubes que a gente vai analisar agora. Vasco da Gama, Londrina, Esporte e CRB. Vou falar dos cinco próximos jogos, perspectiva de pontos dentro de uma realidade e um machismo meu, tá? Você pode discordar. Vou falar aqui sobre o que eu acho que esses clubes vão conquistar em relação ao número de pontos nos próximos cinco jogos. Por que eu tô colocando Vasco, Londrina, Esporte e CRB? Porque eu acho que o Bahia realmente engrenou e eu acho que o Bahia vai subir. E o time do Grêmio tem facilidade em relação aos adversários direto na briga. Eles jogam em casa contra o Vasco e jogam em casa contra o Esporte, que estão ali na briga. Vou falar dos cinco próximos jogos e vou analisar. Óbvio que as campanhas fora de casa agora vão fazer a diferença. Quer dizer, quem tiver mais pontos fora de casa, eu acho que vai fazer a diferença pra chegar no G4. Desses caminhos, torcedor do Esporte, ó, o Leão vai ter que soar. Porque é a campanha que o Esporte vai ter que fazer que não conseguiu fazer ainda, tá? Precisa somar pontos em jogos mais difíceis. Vou mostrar isso pra vocês a partir de agora. Pois é, nessa rodada, o Vasco da Gama pega o adversário mais difícil, que é o Grêmio. O Esporte pega a ponte. Relativamente dá pra ganhar, porque a ponte tá na parte de baixo. Mas o Londrina joga contra a equipe da Chape em casa. E o CRB joga um clássico contra a equipe do CSA. Teoricamente, o Londrina tem possibilidade de colar no G4 aí, galera. Mas, ó, deixa um like aqui, um joinha, um gostei aqui no vídeo. Comenta aqui embaixo se você concorda comigo. Se você não concorda, tudo bem. Respeito demais. Aliás, aprendo com vocês. É importante isso, tá? Mas comenta aqui embaixo, Roberto. Esse aqui eu acho que não. Esse jogo aqui eu acho que dá pra ganhar. Esse jogo eu acho que o Vasco ganha. Que o Londrina, que o CRB, que o Esporte. Faça seu comentário aqui. Mas se inscreva no canal, a gente tá caminhando aí rumo a 100k. 100 mil inscritos no canal. Só tem que agradecer demais a vocês. Então se inscreva, ativa o sininho pra receber vídeos, informações, quando a gente posta aqui no canal, tá? Faça parte também do clube de membros. Você ganha camisas oficiais aqui. A gente tem sorteio pro clube de membros todo mês, tá bom? Mas o like aqui, o gostei é importante demais, tá? Cinco próximos jogos do Vasco da Gama. Cinco próximos jogos da equipe do Londrina. Cinco próximos jogos da equipe do Esporte. E os cinco próximos jogos da equipe do CRB. Eu vou analisar aqui com vocês. Mas, ó, tá vendo esse QR Code aqui? É da Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Aponta a câmera pra ele. Vai. Ou então você clica no site e aí entra com o código RNTV, que é o código da gente, tá? Pra dar moral. Isso. E, ó, você aposta, meu amigo. Show de bola. Tem campeões interativos com estatísticas. Tem tecnologia pra você parar. Aposta na hora que você estiver ganhando. Tá? Para. E é tudo rápido pra você depositar via Pix. Pra você receber via Pix. É show. Então, Bet Nacional, patrocinadora do Esporte do Náutico e do Santa. Aqui dá jogo. Bet Nacional é a Bet dos Brasileiros. Tá bom? Vamos lá. Olha, nos últimos quatro jogos, a equipe do Vasco da Gama só conseguiu apenas uma vitória nos últimos quatro jogos, o time do Vasco, tá? Então, hoje o Vasco é quarto colocado com 45 pontos, né? Então, veja. O Esporte, que é um clube que tem tradição, tem história, né? O Esporte precisa realmente conseguir vitórias com adversários difíceis. E eu vou, aqui junto com vocês, analisar os próximos cinco jogos. Vocês sabem que faltam dez jogos pra terminar o Campeonato Brasileiro da Série B. Mas vamos ver uma breve, em relação a esses cinco jogos aqui. Uma breve análise sobre esses cinco jogos. Vamos lá. Eu já coloquei aqui a minha pontuação que cada clube vai fazer. Eu já coloquei aqui. Mas eu quero a opinião de vocês também. Então, vamos lá. Nessa rodada, o Vasco pega o Grêmio fora de casa na estreia do Renato Gaúcho, e estreia do Jorginho também no comando do Vasco. Então, estreia dos dois técnicos. Claro, a arena do Grêmio vai estar cheia. Então, Grêmio e Vasco, pra mim, vai dar Grêmio. Aí, o Londrina joga contra a Chape, contra a Chapecoense em casa. Pelo embalo do Londrina, pra mim, o Londrina ganha o jogo. Por tudo que o Londrina tá fazendo aí. Então, o Londrina, pra mim, ganha o jogo. Ponte Preta, esporte, é um jogo difícil. Um jogo difícil. Mas acho que dá pro esporte, pelo menos, conseguir um resultado de empate. Vai depender do Teimoso e do Claudio de Oliveira, como é que ele vai montar o time. E o CRB pega o CSA no clássico, galera. Vocês sabem que clássico é clássico. E como diria o Jardel, clássico é clássico e vice-versa. Então, é muito difícil aqui, eu não tô colocando pontos pro CRB neste clássico contra o CSA. Apesar de que há possibilidade. O CRB tá em melhores condições, o CSA tá lá embaixo. Mas isso num clássico não pesa muito, não. Vamos lá. Depois, o Vasco pega o Nauta em casa. E, teoricamente, o Vasco ganha o jogo. Minha opinião. Aí, o Londrina pega a Tombense fora. Acho muito difícil o Londrina ganhar da Tombense lá dentro, hein. É muito difícil. O Esporte joga em casa contra o Bahia. O Bahia tá numa crescente. Pra mim, o Bahia vai pra Série A. O Bahia tem uma capa extraordinária. Mas acho que o Esporte vai buscar superação nesse jogo, hein, galera. Em casa, torcida contra o Bahia. Acho que dá pro Esporte pontuar aqui. Vamos lá. O CRB pega o Cruzeiro. Em casa. Esse jogo é lá no Rei Pelé. Mas o Cruzeiro em casa ou fora, tanto faz. O Cruzeiro tá jogando muito. E, apesar de ter empatado com o Cristiúma, mas é uma equipe, realmente, que tá brigando aí pra conseguir o número de pontos pra dizer, ó, já tô na Série A, tá? Então, acho difícil também o CRB pontuar nesse jogo contra o Cruzeiro. Bom, aí, depois, o Vasco da Gama pega o Cruzeiro lá em BH. Esse pode ser o jogo da classificação do Cruzeiro. Por isso que eu acho que o Vasco não ganha do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro ganha o jogo lá em BH pro Vasco. E o Esporte, aliás, desculpa, o Londrina pega a Ponte Preta em casa, tá? Londrina pega a Ponte Preta em casa. Acho que o Londrina tende a ganhar esse jogo aí, na minha opinião. Londrina ganha esse jogo. E aí, meu amigo, o Esporte pega o Grêmio fora de casa. Aí é uma história interessante. Recentemente, os últimos confrontos, o Esporte tem ganho do Grêmio lá dentro. Matou aqui em 0x0, vocês lembram, mas lá dentro o Esporte tá fazendo uns estragos no Grêmio. O Universo tá conspirando a favor. É jogo difícil demais pro Esporte. O Grêmio vai tá motivado pra chegar. Então é um jogo diferenciado. Não tô considerando muito esse jogo aí pro Esporte. Mesmo essas situações em que o Esporte tá vencendo o Grêmio lá dentro. Mas, pra mim, ele não conta pontos aí. Bom, aí o CRB pega o Vila Nova fora de casa. O Vila Nova tá numa crescente. Apesar de ter perdido o jogo passado, Mas tá numa crescente o time do Vila Nova. Tá lá embaixo, mas tá numa crescente. Reforçou o time. Não sei. Eu acho que o CRB não ganha no Vila Nova lá dentro, tá, galera? Bom, aí vem... Aí vem o Vasco. O Vasco, daqui, no próximo quarto compromisso, Ou seja, o quarto jogo desses cinco que a gente tá analisando, O Vasco pega o Londrina. Aí vai ser aquele jogo racha tudo, meu amigo. Porque é um confronto direto. E o jogo é contra o Londrina em casa. Então, acho que o Vasco ganha esse jogo e pode segurar o Londrina. Ou pode tá brigando ali pelo G4, os dois, tá? Então, o Vasco pega o Londrina em casa. Obviamente, o Londrina pega o Vasco fora na sequência aqui, tá? Quer dizer, aí o Sport pega o Clássico contra o Náutico na Ilha do Retiro. A gente não sabe como é que vai tá a situação do Náutico. Mas a tendência, teoricamente, é que o Sport possa ganhar o jogo. E aí é o seguinte. O CRB pega o Ituano fora de casa. Acho muito difícil também o CRB bater o Ituano lá. No novela Junitu. Bom, e o quinto jogo, pra gente não estender muito. A gente só vai analisar os próximos cinco jogos. O Vasco pega o Operário fora de casa. Acho que o Vasco ganha o Operário fora de casa. O Londrina pega o Guarani fora de casa. Acho muito difícil o Guarani perder lá no Brinco de Ouro. Dependendo também das circunstâncias. O Guarani pode estar já fora do rebaixamento. Ou atolado no rebaixamento. Ou brigando pra sair. Mas é difícil o jogo do Londrina lá. O Sport joga fora contra o Brusque. Vai depender. O Brusque também tá na briga aí pra não cair. Tá na parte de baixo da tabela. Esse jogo aí, pra mim, acho que o Sport tem condição de vencer. Outro jogo, se o treinador não inventar, dá condição. Até porque poderá já contar com o grupo mais compacto. O treinador já tá mais tempo. Então, a possibilidade. E o CRB contra a Chapa. Eu acho que o CRB tende a ganhar esse jogo da Chapa. Jogar em casa no Rei Pelé. Então, é uma análise minha, torcedor. Nos próximos cinco jogos, o Vasco, pra mim, faz nove pontos. O Vasco faz nove pontos. Considero o jogo do Náutico. Considero uma vitória contra o Londrina. E considero uma vitória contra o operário ferroviário. Então, nove pontos. O Londrina, pra mim, faz seis pontos. O Londrina ganha da Chapa. Acho que o Londrina ganha da Ponte Preta em casa. Chapa e Ponte Preta. Acho que ele não ganha da Tombense, nem ganha do Vasco, nem ganha do Guarani. Então, seis pontos. Pra mim, o Vasco faz nove. Londrina, seis. Pra mim, o Sport faz nove pontos nos próximos cinco jogos. Acho que o Sport consegue vitória contra o Bahia, em casa. Acho que contra o Náutico, também em casa. E contra o Brusque. Mesmo fora, eu acho que o Sport considera uma vitória. E vou deixar esse hipótese do empate. Porque eu considero o Sport com nove ou dez pontos. Dez pontos. Considero um empate contra a Ponte Preta. Minha opinião aqui. Bom, então vamos lá. O Sport, dez pontos. E aí o CRB, eu acho que consegue seis pontos o CRB. Na minha opinião, considero que a equipe do CRB vai conseguir vencer a Chapa. E possivelmente o Clássico. O Clássico ou o jogo contra o Vila Nova. Que também é difícil, mas vou considerar seis pontos da equipe do CRB. Então, para mim, nos próximos cinco jogos. O Vasco faz nove pontos. O Londrina faz seis pontos. O Sport faz dez pontos. E o CRB faz seis pontos. É a minha análise. Mas você pode comentar aqui embaixo, Roberto. Acho que é assim. Acho que é assado. Comenta aqui embaixo. Não tem problema nenhum. Você, torcedor do Vasco. Você, torcedor do Londrina. Torcedor do Sport. Torcedor do CRB. Comenta aqui embaixo. Mas deixa o like, o joinha. É muito importante para a gente, hein? Fica na paz de Deus. Valeu, abraço. Fica na paz.